Livros curiosos são encontrados em qualquer livraria, em qualquer biblioteca. Mas alguns livros tão curiosos e bizarros até, são difíceis de serem encontrados. Um desses livros, que é pouco conhecido por nós aqui, mas que eu conheço há algum tempo, eu resolvi recomendar a vocês, porque é uma leitura divertida e ao mesmo tempo atual. O livro foi escrito por um americano chamado Irving Tressler e foi editado pela primeira vez em 1941. Pouco tempo depois, ele acabou chegando no Brasil. É esse aqui. Como perder amigos e aborrecer pessoas. Já pensou num livro com esse nome? É um livro muito interessante, que mostra maneiras de você ser uma pessoa que aborrece os outros, que incomoda os outros e que vive, que quer viver tranquilo na sua, sem ninguém chegando perto para te aborrecer. Esse livro traz dicas ótimas. E foi escrito provavelmente, ou escrito por Irving Tressler, que provavelmente era uma pessoa bastante perturbada. Porque escrever um livro desse, muitas das coisas que a gente pensa no dia a dia e não tem coragem de dizer, ou coisas que a gente vê fazendo, principalmente nesse livro, e não tem coragem de fazer, o Irving Tressler reuniu tudo aqui e diz para vocês. Eu vou cantar umas pérolas, por exemplo. Qual o melhor modo de importunar um importuno? Ele explica aqui. Outra. Como fazer de existir um provável hóspede para a noite? Imagina aquela hora que você está em casa e alguém diga, Oi, vou passar aí a noite, posso dormir aí? Ele explica como você faz. Quais os melhores meios de penetrar na sensibilidade alheia com patas de elefante? Isso é ótimo, né? Aliás, tem muita gente que chega assim, a gente está numa conversa informal, e tem pessoas que tentam ser delicadas, mas a delicadeza é do tamanho de uma pata de elefante. A figura de Irving Tressler é pouco conhecida, mesmo nos Estados Unidos. Ele é conhecido como... ele é apresentado como presidente do Instituto Irving D. Tressler, e que é focado em relações humanas, mas pouco se sabe realmente sobre ele. A única coisa que nós sabemos é que poucos anos depois da autoria desse livro, em 1944, o jovem Tressler se suicidou aos 35 anos de idade. Bom, alguém que escreve um livro como esse deve ser realmente perturbado, ele pelo visto tinha alguns problemas e acabou se suicidando, né? Não sem antes transformar esse livro num best-seller. A capa da época no Brasil é infiel à capa americana da época, mudando apenas, obviamente, o idioma. E algumas edições têm a cor verde, como vocês podem ver, e algumas outras edições do Brasil dessa época têm a capa o verde trocado pelo lilás ou pelo vermelho. No meu caso, o livro aqui é da editora Assumpção Limitada. Eu creio que todos eles foram editados por essa, mas não é uma coisa que eu garanto. Porém, o livro tem algumas coisas engraçadas também na capa, como, por exemplo, o lema Um milhão de exemplares a vender. Ora, se a vender, não foi vendido. Então, é uma forma engraçada de dizer que o livro ainda não vendeu tanto quanto desejava, né? Esse livro faz algumas coisas muito interessantes para você. Eu vou ler basicamente o que está aqui na contracapa, como, por exemplo, dez coisas, né? Coisas são a mesma coisa que coisas. Ainda pode ser, se você quiser escrever coisa alguma, está certo. Só que a gente não usa tanto e você vai parecer um idiota. Mas, em todo caso, dez coisas que esse livro fará para você. Eu vou ler uma bem interessante aqui. Dar de dez a quinze milhas de rendimento a mais por galão e livrá-lo de ter de consertar pneus vazios. Tirá-lo de uma rotina mental. Não estamos mais no tempo das rotinas. Por que insiste em manter-se numa? O curioso é que, em 1935, perdão, em 1941, quando o livro foi escrito, as rotinas faziam muito parte do dia a dia do ser humano, né? Porque nós éramos, basicamente, pessoas de rotina, né? Você saía de casa, ia para o trabalho, voltava, jantava com a família, dormia, preparava-se para o outro dia e por isso que o resto. Hoje não. Hoje nós não temos as tais rotinas, né? Hoje nós temos uma vida muito mais arrojada, né? Então, veja, esse livro foi um livro editado muito tempo antes de ser necessário, né? Seria mais até útil no dia de hoje. Então, é isso. Esse livro aqui, você não vai encontrar, obviamente, nas livrarias. Mas você encontra, por exemplo, na Estante Virtual, em qualquer loja de sebo, é capaz de você... Qualquer sebo, você encontra esse livro. Não é um livro difícil de achar. É um livro difícil de ser vendido, porque pouca gente conhece. Mas se você quer se divertir e aprender algumas coisas da acidez humana, escrito de uma forma bem direta, né? E eu recomendo ler Como Perder Amigos e Aborrecer Pessoas de Irving Traster. Eu paguei nesse exemplar. Esse exemplar eu tenho há alguns anos. E deixa eu ver se ainda tem o preço do sebo aqui. Eu costumo deixar. Eu comprei num sebo... Eu comprei aqui em São Paulo num sebo e paguei há pouco mais de dois anos R$20,00. Então, eu não sei a inflação dos livros usados como está, mas eu dei uma breve pesquisada hoje e encontrei exemplares sendo vendidos a R$5,00. O mais em conta. E a R$40,00, o mais caro. Eu acredito que um livro intermediário vai estar já numa situação muito boa para você ler. Então é isso. Se você quiser conhecer mais sobre A Mente Doentia, de Irving Trasler, eu recomendo você ler Como Perder Amigos e Aborrecer Pessoas. Falando sobre livros, né? Que é a nossa meta do canal. Eu peço a vocês que convidem seus amigos a assistirem. Nós estamos nos primeiros vídeos. Ainda temos alguns percalços, né? De falar diretamente com vocês. Mas estamos fincando o nosso pé aqui. Vamos longe. O nosso canal está embaixo. Você clica aí embaixo para se inscrever. Se você também quer saber mais sobre a história de São Paulo, eu recomendo inscrever-se no meu outro canal, São Paulo Antiga. E você pode nos seguir, né? Me seguir em alguns outros canais. Estou no Facebook. É muito fácil procurar. Douglas Nascimento. Você também pode me seguir pelo Snapchat. Eu tenho duas contas no Snapchat. Uma do São Paulo Antiga, né? Arroba São Paulo Antiga. E outra, onde eu foco mais em livros e no dia a dia, que é arroba Douglas Paulistano, tá bom? Instagram também, arroba Douglas Paulistano e arroba São Paulo Antiga. Se você quiser saber de algum livro que você não está encontrando sobre São Paulo, sobre a história do Brasil, e gostaria de obter informações, ou até mesmo uma resenha, manda um e-mail para mim, DouglasNascimento.outlook.com e eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? A ideia é que esse canal aqui tenha vídeos semanais todas as terças-feiras. Vou tentar manter esse esquema. Não sei se eu vou manter a terça-feira, mas por enquanto é assim. Então não se esqueça. Querendo saber mais sobre os livros de São Paulo, sobre os livros do Brasil, livros curiosos, ou até mesmo dúvidas, sobre onde eu compro tal livro, ou qual livro você recomenda para essa pesquisa de trabalho, manda um e-mail para mim, DouglasNascimento.outlook.com que terei prazer em responder, tá bom? Esse foi o vídeo sobre o como perder amigos e aborrecer pessoas. Eu vou estar por aqui todas as semanas e aguardo vocês no próximo vídeo, ok? Muito obrigado. Clica aí, dá joinha no canal e também inscreva-se, porque eu quero ver você assistindo nossos vídeos sempre que estivermos aqui, ok? Muito obrigado e até a próxima.